Uma forte salva de palmas. Doutora Limpunha. Excelente apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou-me pôr mais ou menos junto à coluna, que assim consigo ser visto por quase todos. Muito obrigado, José António, pela excelente apresentação. E antes mais, antes de avançar no tema que nos trouxe aqui hoje, queria pedir uma salva de palmas para toda a equipa que esteve a fazer o check-in e que permitiu que muito rapidamente esta sala pudesse ficar cheia. Uma salva de palmas para eles. Um agradecimento à equipa de som que está aqui connosco e que apresentou-me na ponta final uma surpresa que eu não contava. A equipa da Teresa e do Manuel, que estão a filmar para que esta palestra passe a ficar disponível no YouTube gratuitamente para quem não pôde estar aqui e para que possam revê-la no futuro. Uma salva de palmas para eles. E, obviamente, uma salva de palmas também, que é para aquecer o ambiente, aos nossos consultores que estão aqui e que são responsáveis por muito do que acontece nesta empresa. Uma salva de palmas para eles. E pronto, podemos ir embora. Foi um prazer, muito grande estar aqui, porque se calhar começámos com a primeira ferramenta que precisámos de ter para ter sucesso. Que é agradecer e reconhecer. Quando nós falamos com as pessoas nas empresas é muito interessante, porque nós perguntamos então o que é que você gostava que poderíamos fazer para melhorar? E, normalmente, as pessoas dizem-nos duas coisas. Dão-me na cabeça muito rápido quando eu faço a geneira e raramente me reconhecem. E, pelo assinar da cabeça de alguns de vocês dizem-me, uuuh, e o quanto isso é verdade, não é? E, portanto, se nós estamos aqui a querer mudar o mundo, uma pessoa de cada vez, e estamos no início do ano, se calhar nasce aqui o primeiro TPC, trabalho para casa, que é, se calhar, a partir deste ano, ganharmos um novo hábito, que é de passar a agradecer e reconhecer mais. Nós somos uns privilegiados que estamos aqui. Eu sinto-me absolutamente um privilegiado, porque eu estava a ouvir aqui a descrição que José António fazia de mim e lembro-me que há meia dúzia de anos atrás eu estava a nascer ali num centro pescatório chamado Afurada e não sabia se, eventualmente, iria emigrar ou ia para a pesca. E nascer uma família, da qual eu me orgulho muito, de uma senhora com a terceira classe incompleta e de um senhor que tinha o quinto ano, o nono ano. E, portanto, onde é que algum dia eu ia imaginar que eu estaria aqui com tantas almas a olhar para mim? Pessoas que saem de sua casa com frio e com tantas coisas interessantes para fazer decidem vir para dentro de um hotel para ver se aprendem algo que lhes permita serem melhores. Portanto, se há uns anos atrás me dissessem isso e diziam, tu estás doido. Até porque eu, na altura, até queria ir para médico. Portanto, eu ia para médico. Onde é que algum dia isto me passaria pela cabeça. O que quer dizer que há aqui um dado importante para os vossos próximos 10, 15, 20 anos. Provavelmente vocês não fazem a mínima ideia onde vão estar daqui a 20 anos. Mínima ideia. Agora, vai haver um conjunto de decisões que nós podemos começar a tomar hoje que vão fazer com que daqui a 10, 20, 30 anos possam estar muito melhores do que o que estão hoje ou estarem daqui a 10, 20, 30 anos muito piores do que o que estão hoje. E acreditem que a parte do destino é a menor parte. A parte das decisões é a maior parte. E, portanto, as decisões que nós tomamos vão determinar absolutamente o nosso destino. Se há uns anos atrás eu tivesse tomado outras decisões, não era tão bem disposto, não estava tão bem conservado, se eu não tivesse feito um bom recrutamento da mulher maravilhosa que eu tenho, eu hoje não estaria tão bem. Ah, já estaria com aquele aspecto de um indivíduo de 55 anos que parece que tem 80. Se eu não fizesse o que gosto, provavelmente os meus colegas de faculdade olhariam para a minha fotografia no Facebook e diziam assim, ui, meu Deus, como ele está? Quem diz que ele tem 55? Parece que está muito acabadinho. Não, normalmente as pessoas dizem, epá, para 55 não está mal. Não é? E, portanto, eu gosto de ir para casa. Eu gosto de ir para casa. Tenho uma família espetacular. Eu gosto de fazer o que faço, porque gosto do que faço. E, portanto, eu sou um privilegiado. Mas reconheço, ao longo destes anos todos, que vou encontrando muitas pessoas que vão para casa porque têm que ser, e que trabalham no que têm que ser e que se não tomarem algumas decisões daqui a uns anos, porque daqui a um bocadinho é Natal, a vida passou e não foram felizes. Eu posso dizer que se hoje morresse, eu sou uma pessoa feliz. e reconheço que não há muita gente que se possa acabar disso. Mas diram vocês, pois realmente eu estou a passar uma situação eventualmente complicada. Oh, amor, comparado com outros, tu vives no paraíso. Porque há pessoas que têm que fazer 40 km para ir buscar água. E não sabem se chegando ao poço tem água. Eu estava recentemente com os meus filhos e naquela altura em que estávamos no pico da violência na Síria, onde nós víamos os refugiados, a vida síria com os prédios todos esburacados. Eu chamava a minha filha e o meu filho para olhar, ela tem 24, ele tem 17, e eu dizia, presta atenção a estes prédios. Há uns anos atrás, as pessoas que viviam nestes prédios iam almoçar fora, iam jantar fora, eram médicos, eram enfermeiros, eram advogados, e hoje andam com os seus filhos pela Europa fora para ver se conseguem sobreviver. Portanto, aquelas pessoas que vocês veem nos barcos, no Mediterrâneo, percebam que alguns que estão lá têm licenciaturas. E alguns que estão lá são como vocês, são como eu. E de repente, a vida muda toda. Então é muito importante nós percebermos que se estivermos gratos, talvez tenhamos o primeiro passo para construir grandes sonhos. Eu sou um adepto de grandes sonhos. Portanto, eu quando encontro aquelas pessoas que me dizem, ah, Adelino, eu vivo um dia de cada vez, sabes que eu já levei tanta pacadinha na vida, em que eu já sonhei tanta coisa e nada aconteceu, eu agora vivo um dia de cada vez. Eu vivo no agora. O agora, para quem não sabe, não existe no subconsciente. O agora já passou. O agora já passou. O agora já passou. E o agora já passou. Porque é esta velocidade, aliás, é muito mais rápido do que isto. É muito rápido. Portanto, porquê de que é que tu andas a chatear durante 10 anos com o teu cunhado? Chegas àquele jantar de Natal e não posso olhar para a cara de eu. Porque uma coisa que ele me disse há 10 anos, eu não posso ver. Eu vou lá por tua causa. Porque fosse por mim, não me punha lá os pés. Acabou-se. Para quê? Tu ganhas alguma coisa com isso? Tu és vítima do cunhado ou da cunhada? Eu falo disto porque eu não tenho cunhado. Portanto, eu estou à vontade. Eu sou filho único e arranjei uma mulher filha única. Espetacular. Mas, contam-me cada coisa de cunhados e cunhadas. E, portanto, alguns têm que apanhar com eles todos os domingos. No almoço da família. E eu não posso com ele. Ele fez-te alguma coisa que tu não gostaste. Fez, Adelino. Eu não posso com ele. Ganhas alguma coisa com isso? Perdoa rápido. A segunda que eu gostava de lançar como desafio para 2019 é perdoar rápido. Se tu és vítima, perdoa rápido. Eu acho que é uma questão de lógica. Eu, como venho dos computadores e das matemáticas, eu uso muita lógica, às vezes, para resolver os meus problemas. E uma delas é, se eu sou vítima, quero ser vítima há pouco tempo. Se eu não sou vítima, quero desfrutar muito tempo. Mas vocês encontram pessoas que são capazes de andar, durante anos, a sofrer. Eu sou vítima, durante cinco anos. Aproveito e ainda passo por uma depressãozita. Um esgotamentozito. Ainda tomo uns antidepressivoszitos. Uns ansiolíticoszitos. Farto-me de gastar dinheiro. Ou umas consultas todas as semanas. Ah, mas dá para me ter nojo. Ah, é que eu digo, então está tudo bem contigo? Mais ou menos, estou muito em baixo. Então, dá para a gente se encontrar para a semana? Não dá, tenho uma consulta no médico. Ah, eu ando a ser acompanhada por uma equipa multidisciplinar da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, que eu tenho um caso crítico. E já andas nisso há quanto tempo? Há dois anos, todas as semanas. Duas vezes por semana. Espetacular. Eu não sou desse grupo. Eu acho que é muito mais interessante estar numa esplanada essas duas horas, do que estar duas horas a apanhar com um psiquiatra, um psicólogo, ou outra coisa qualquer, um terapeuta. Acho que é muito melhor nós perdoarmos rápido do que andarmos com isso. Até porque o êxito precisa de tempo. E se eu ocupar muito tempo a lamentar-me e a não perdoar, não vou ter tempo ao êxito. Eu um dia estava com um treinador de futebol e a mulher dele dizia-me assim, Adelino, eu perco um jogo, pá. Eu durante o dia seguinte, pá, eu não consigo falar com ninguém. E a mulher dele dizia-me assim, não vale a pena falar com ele. Ele está com os azeites. No dia seguinte ele não fala com ninguém, está de rastros porque perdeu um jogo. E um dia virem para ele, porque eu gostava da pessoa, e disse, olha, isso não leva mal, mas se você um dia quiser ser mourinho, a primeira coisa que vai ter que aprender é perdoar rapidamente o ter perdido o jogo. Porque você já perdeu um dia de trabalho. Então imaginem o que é que nos poderia acontecer se nós perdoássemos mais rápido. Não, mas eu não perdoo para ver se muda outra pessoa. Não consegui. A pessoa vai te ver chateada e ela muda de personalidade? Não. Alguns até ficam todos contentes. Vocês nunca tiveram pessoas que até vos provocam para ver se vocês ficam chateados. E vocês ficam chateados e eles continuam a provocar, porque adoram ver isso. O que os deixa irritados é que eles tentam te chatear e tu não ligas nenhuma. A minha mãe dizia, ó filho, com os inimigos, senhor, antes de bem que de mal. Portanto, imagina se tu desenvolveres o hábito de perdoar rápido. Com isto não quer dizer que tu vais ficar sempre bem disposto. Há alturas que eu passo-me dos carretos. A vantagem de ter uma família feliz ajuda, que a gente descarrega tudo na família e depois aquilo sai. Se tu não tiveres ninguém com quem desabafar, tens um problema. Podes vir falar connosco, a gente discuta. Mas é melhor isso do que eu estar a acumular essa informação toda. Então nós vamos conhecendo as pessoas, nós entramos no metro. Agora em Lisboa está melhor. Mas há uns anos eu lembro-me que eu entrava no metro em Lisboa e ficava a olhar para as pessoas e dizia, Jesus, como isto está. Houve uma altura em que andava a ler muitos livros nesta área e lembrei-me uma vez de tentar passar felicidade pelo olhar. Estas maluqueiras que a gente treina, não é? Olhar para as pessoas a passar felicidade. Então eu lembro de entrar numa carruagem de um metro em Lisboa e ver os indivíduos, uns a dormir, claro. Era o tempo em que não se lia no metro. Hoje vemos muita gente a ler, como se vê em Londres, como se vê em Paris. Mas naquela altura ninguém lia. Era tudo com uma cara de enterro para ir para o sítio onde trabalham. Então eu olhava para alguns, olhava de frente, até transmitir felicidade. E a cara deles era de agradecimento, tipo, estás feliz porquê? O cara tipo, quem é este caramelo? Está olhando para mim? Será que ele quer alguma coisa comigo? Então são corres riscos. Isto de mudar o mundo às vezes é muito arriscado. Não, tu não vais mudar ninguém. Tu não vais mudar ninguém. As pessoas mudam-se elas próprias. Agora, podes dar uma ajuda à mudança deles. Isto pode. Tu podes condicioná-los, provocá-los, inspirá-los, abaná-los, mas eles é que mudam. As mulheres sabem isto. Portanto, eu não estou a dizer nada de novo. Algumas mulheres estão a olhar para mim e a dizer assim, eu vim aqui ouvir o quê? Isto é eu. Eu já sei que o marido lá em casa, o companheiro é assim. Eu achava que ele depois de casar comigo ia mudar. Não muda. Ele muda na lua de mel, eventualmente. Passada a lua de mel, ele manifesta-se. E eles também. Os homens que estão aqui, alguns dizem, pois, não são só elas. Eu também tenho disso. Eu pensava que ela ia mudar e não muda. Daí a importância de um bom recrutamento. Porque se tu metes água no recrutamento, a coisa não vai ser fácil. Então isto é a base para nós podermos ter sonhos realizados. É muito difícil ter grandes sonhos realizados se nós não estivermos felizes e não estivermos bem. Vamos ter muito trabalho pela frente. E os mais novos que me estão a ouvir, aproveito para vos dizer que sucesso dá muito trabalho. Em muitos momentos vais estar sozinho. Absolutamente sozinho. A fazer quilómetros. A fazer Porto-Lisboa. Lisboa-Porto. Porto-Madrid. Porto-Nova-Iorque. O que for. Na primeira vez que tu vais, tu vais feliz porque levas o carrinho, puxas a malinha para meter-nos hoje no aeroporto. Estás a ver? Então vais ali e puxas a malinha por ali fora e depois tiras uma selfie ou uma fotografia à porta de embarque no aeroporto através da Ryanair e fazes um post no Facebook a dizer é caminho de... Mas isso é a primeira vez. Ao fim de fazeres não sei quantas viagens de 11 horas em que vais ali amarfanhado a ir a bater com os joelhos no banco da frente, tu chega uma altura que começas a perguntar-te porquê é que eu estou a fazer isto. Primeira vez que tu vais gozar férias é espetacular. Imagina gozar férias todas as semanas. Tu precisavas da tua cama outra vez. Ou seja, nós vamos ter muito trabalho pela frente para ter êxito. Mas se tu não quiseres ter êxito vais ter muito trabalho pela frente para ser um fracassado. Atenção. Portanto, um fracassado, uma pessoa que vive muito próximo do salário mínimo que não tem dinheiro sequer para comer sopa na última semana do mês é às vezes automaticamente convertido num vegetariano compulsivo um indivíduo que anda muito próximo do salário mínimo vai ter que trabalhar muito para ganhar esse salário mínimo. E vais ter que trabalhar muito para ser um executivo de topo de uma empresa para ser dono de uma empresa. Mas então há uma coisa que temos que fixar. Nós vamos sempre ter que trabalhar muito. A pergunta é se vais ter que trabalhar muito o que é que prefere? Ter uma vida de sobrevivência sempre difícil ou ter uma vida de conforto tendencialmente fácil? Eu percebi isto devia ter talvez uns 16, uns 15 anos. Porque eu brincava com os filhos da Tiara Linda. 15 filhos 12 morreram com overdose com cirrose com droga e eu percebi claramente que das duas uma ou eu ia passar o resto da minha vida a tentar sobreviver ou eu tentava fazer algo na mesma com muito trabalho para ter uma vida em que eu escolho o que quero fazer. Portanto, isto não me foi dito na faculada. Na faculada não nos explicam isto. Tu tens de estar atento a ver as coisas à tua volta. E portanto, quando chegou a altura de ter que trabalhar e estudar para mim não era problema estudar. Para mim não era problema trabalhar. Porque se eu não estudasse teria muito trabalho a divertir-me e o resultado não seria famoso. Mas há alguns que eu conheço que estudaram à noite para tirar cursos superiores. Há alguns que até aos 20 e tal anos escreveram sem cursos. pessoas aos 50 anos a tirar cursos a aprender a melhorar. Pessoas a tirar pós-graduações um ano inteiro em que não tem sábados nem domingos. Pessoas de dois anos a fazer mestrados. Pessoas a fazer MBAs durante dois anos que não têm sábados não têm domingos. Que trabalham durante o dia e estão cansados e têm que na mesma ir ter as aulas do mestrado da pós-graduação. Essas pessoas trabalham muito mas ali há à frente os resultados. portanto eu tenho que vos dizer que se queres ter êxito vai descer do corpo. Mas se quiseres ter fracasso também. Só que o esforço não é o mesmo e o resultado não é o mesmo. Então eu antes do Natal tive uma experiência que já partilhei com os meus colegas absolutamente incrível. Um jovem que há uns anos atrás estava em bioquímica de azeitão ele esteve em medicina primeiro ano de medicina não gostava do curso saiu para a bioquímica e o teu curso não lhe estava a correr muito bem. Era uma altura em que nós tínhamos o IEV de Power no início fazemos anúncios na revista X era a única coisa que havia para fazer anúncios e a mãe dele vê um anúncio do filho e resolve contactar-nos. Lembrou-se do filho deixa-me contactar. Ele disse olha eu estou a falar da parte que tenho um filho meu que está aqui na faculdade ele está com algum problema as notas não é o que ele queria eu queria ver se poderia alguém falar consigo para ver se eu podia ajudar sim senhor então nós começamos a trabalhar com ele claro que a primeira coisa que fizemos foi uma coisa que vos vou pedir daqui a bocadinho foi para definir qual era a nota que ele queria ter qual era a média final porque sabem há pessoas que acham que vão ter sucesso se não definirem objetivos só que o nosso cérebro não funciona assim a mente humana funciona toda com objetivos há pessoas que me dizem eu não tenho objetivos eu vivo um dia de cada vez mas logo ao final do dia tenho que ir ao pingo doce isso é um objetivo ah eu não sei para onde é que eu ia passar férias mas para amanhã tenho que apanhar o autocarro das oito porque se eu não apanhar o autocarro não chego a horas ao emprego apanhar o autocarro às oito é um objetivo alguns dizem-me assim doutora Lino eu não consigo eu começo as coisas não levo nada até ao fim e eu pergunto e como é que chegou ao escritório é impossível tu não consegues sequer fazer amor sem objetivo alguns tentam mas corre mal não é? então este jovem eu pergunto-lhe qual é a nota que tu queres tirar ele diz não sei ele vinha treinado de deixar andar vamos ver se corre bem como acontece às vezes no início dos anos não é? empresários começam as empresas mas não sabem o que é que vai acontecer vamos chegar ao final do ano e depois a gente vê vamos indo deixa andar pode ser que a coisa corra bem e eu disse não mas não é assim que funciona o êxito pressupõe que tu definas o que és e definir o que a gente quer é uma chatice porquê? porque abre a possibilidade de eu falhar se eu nunca disser o que quero eu nunca falho mas se eu digo que quero tirar 16 se eu tiro 15 falhei e eu disse vai estar disposto a falhar para poder triunfar e ele disse epá não sei 16, 17 ou 16 ou 17 ou ficas no 16 ou ficas no 17 aos poucos 17 ia lá para ele já me safei porque este caramelo é um chato está-me sempre a dizer que eu tenho que definir a média eu já lhe dei um número qualquer para o calar e ele já está resolvido o problema não ele não contava porque apanhou o Adelino pela frente e eu disse mas tu podes tirar 20 porque é que não apontas para 20? ele disse mas eu nunca tirei 20 na minha vida é o que dizem todos os que tiram 20 a primeira vez é que antes nunca tinham tirado 20 aliás eu estou aqui pela primeira vez antes também não tinham estado é incrível depois de estar já não tens a primeira vez já estiveste então lá o convenci com algumas conversas a ele apontar para 20 e ele acabou por chegar ao 20 e terminou a faculdade com o melhor aluno da turma e não tinha emprego eu tirei um curso connosco defini uma coisa um bocado fora da caixa chamada visão pessoal que é uma coisa mais do que um objetivo é a visão para a minha vida lá ao fundo 10, 15, 20 anos de distância e ele tinha uma visão portanto ir à procura de um emprego de mão estendida não batia certo com a visão agora reparem a loucura disto ele é o melhor aluno da turma é o único que está desempregado e todos os outros aceitaram o mínimo não tinham objetivos fundidos e qualquer coisa serve qualquer coisa serve é como aquele jovem solteiro que anda a alguma dificuldade para arranjar uma namorada então acha que qualquer coisa serve ou aquela jovem solteira que vê as amigas todas a ter namorados e ela está ali a ficar para trás e chega uma altura que ela deixa de acreditar na visão dela e agora qualquer coisa serve vai dar um mau resultado ele decidiu que nem qualquer coisa serve ele disse eu vou atrás do meu sonho e portanto era o único desempregado os outros arranjaram todo o desemprego a 600 euros é fácil o incrível é que como era o único desempregado era o único disponível quando veio um convite para a universidade para ver se um doutorado ia para o MIT o MIT é a maior escola de tecnologia do mundo em Boston e o responsável do departamento diz epá, eu não tenho nenhum doutorado mas tenho um melhor aluno um aluno brilhante que está disponível eu vou falar com ele e se vocês aceitarem ele vai para a MIT foi ele para a MIT não vou entrar nos detalhes do que também foi difícil ele ia para a MIT mas ele foi para a MIT chegou a MIT e assim foi para a Harvard conheceu seis prémios Nobel hoje nós sabemos que os prémios Nobel nos são mais ou menos parecidos connosco e ele depois comprovou o que eu disse ó Ricardo tu garantidamente quando olhas para um prémio Nobel vais ver que ele é mais feio do que tu e ele ria-se e eu diz a ele eu acredito que tu um dia podes ser um dos nossos prémios Nobel eu gosto de pensar em grande era espetacular para eu meter nojo aos meus netos e eu dizer-lhes que sou amigo de um prémio Nobel vocês já imaginaram? não tinha nada a ver com ele era a minha vaidade eu queria era ser amigo de um prémio Nobel e ele ria-se um dia telefonou-me dos Estados Unidos a dizer a Helena é só para dizer que entrei em Harvard vou fazer o doutoramento em Harvard e é verdade eles são mais feios do que nós porque o que me entrevistou era um prémio Nobel mais um e continuou o percurso dele e ele sempre quis regressar a Portugal acaba o doutoramento vem para Portugal vai para uma capital de risco na área das biotecnologias em Lisboa do Estado e a seguir é convidado para a responsável da expansão internacional da Bial vem para o Norte e oito meses depois estar na Bial ele liga-me dois dias antes do Natal e diz assim Adelino estou-lhe a ligar para desejar um bom Natal e para lhe dar uma novidade vou sair da Bial a sério vou fui convidado agora para ser CEO de uma empresa de uma farmacêutica de origem portuguesa na zona na área do capital de risco Ricardo os meus parabéns espetacular e a conversa que eu tinha com ele era de género Ricardo quando eu ouço pais quando eu ouço jovens a dizerem que não vale a pena queimar as pestanas que não vale a pena eu esforçar-me que não vale a pena eu dar o máximo que não vale a pena eu trabalhar mais do que o que me pagam você é um exemplo daqueles são errados vale mesmo a pena diz ele é verdade Adelino mas sabe há dez anos atrás eu escrevi numa folha de que um dos meus sonhos era ser CEO de uma biotech aos 35 anos a duas semanas do fim do prazo eu recebi o convite era este o último ano e eu disse e eu fiquei emocionado como provavelmente alguns de vocês estão a se sentir neste momento eu estou a sentir-me arrepiado e eu disse Ricardo brutal ainda dizem que saber o que se quer na vida não funciona diz ele só que há aqui também um pormenor Adelino é que eu ando há dez anos a escrever todos os dias isso numa folha todos os dias eu não vos digo quanto é que ele vai ganhar mas há dias em que eu não ganho aquilo 35 anos CEO um trajeto brilhante muito esforço muita competência muito trabalho momentos difíceis escrever os sonhos e saber o que se quer então o desafio vai ser esse e vai ser já e começarmos pelo básico porque alguns dizem assim Adelino mas eu já não sonho há muito tempo eu já perdi o hábito de sonhar eu gostava de poder sonhar como quando eu tinha 15 anos 14 anos mas isto está emperrado eu tenho medo de sonhar e a coisa não acontecer e eu gostava hoje de vos provocar não diria levando ao máximo mas provocar-vos o suficiente para vocês saírem daqui a bater mal para vocês saírem daqui a dizer assim eu não vou conseguir dormir hoje o maior elogio que eu poderia ter era daqui a 10 anos vocês ligarem-me pode ser no dia de hoje e dizer assim 10 anos depois daquela vez em que você me disse qualquer coisa num hotel cristal no Porto eu naquela noite não dormi eu naquela noite até fiquei um bocadinho revoltado com algumas coisas que você disse e eu tomei uma decisão de fazer exatamente o que você disse para provar que você está errado e eu garanto que tu dentro de 10 anos se começasses com essa atitude vais dizer eu tenho outro tipo de resultados para mostrar muito superior então vamos ao básico então o primeiro desafio o que é que seria o resultado que tu gostarias de ter na tua vida que fosse mete nojo não tem que dizer em voz alta mas tens que encontrar um o que é que seria um resultado que tu pudeste dizer enchia-me as medidas que fosse mete nojo aos teus pais ao teu marido à tua mulher ao teu companheiro aos teus filhos se tens filhos que hajam que tu és cota tu já estás a perder validade tu sais daqui defines esse objetivo que é de fazer algo que mostre que tu estás vivinho da silva eu há uns anos atrás para vos dar alguns exemplos meti na cabeça que havia de jogar a Playstation e percebam com 40 e tal anos a gente tem que querer jogar a Playstation eu digo-vos como é que se joga a Playstation com 40 e tal anos carregamos nos botões todos perdemos completamente o controle da Playstation e no início eu ganhava o meu filho eu ganhava o meu filho hoje não ganho hoje ele põe-me a jogar com o Barcelona e joga com uma equipa que eu nem conheço lado nenhum e quando está a ganhar 10-0 pergunta-me queres continuar? eu respondo-lhe com a única coisa que eu lhe posso responder o teu pai nunca desiste curioso foi uma coisa que eu lhe disse quando ele tinha 9 anos quando ele tinha 9 anos um dia a jogar comigo estava a perder e tirou as coisas fora e foi para ali fora a chorar eu não fui atrás dele porque eu tinha aprendido umas coisas da PNL não fui atrás dele deixei-o ir e continuei a jogar ele para sentar-se à minha beira ainda estás a jogar? estou agora já estou contra o computador estás a perder? eu sei não desistes? o teu pai nunca desiste depois ou outra vez tu não desistes? o teu pai nunca desiste portanto o teu filho 3 anos depois tem muitos deveres que lhe deram na escola e nós tivemos que sair fomos para aqui para acolá deixámos a chegar a casa e ele não tem tempo para fazer os deveres e a gente pergunta-lhe olha tu queres que a gente escreva na caderneta para os professores entenderem e que tu não tiveste tempo para fazer os deveres não papá não mamá porque eu levo as coisas até ao fim e vou fazer os deveres uma coisa que tu lhe dizes há 3 anos atrás ele fixa e aplica na vida toda por acaso tem média 17 no 11º e quando o meu filho com 9 anos diz eu quero ser rico eu disse o que é que tu queres? qual é o teu sonho? elas conversas ele diz eu quero ser rico rico só porque não muito rico é que muito rico o filho lembra-te que eu sou teu pai reparem vamos imaginar que os vossos filhos são ricos o que é que eles vão fazer? vão-vos pagar para vocês irem a passar um fim de semana num hotel 5 estrelas mas num quarto virado para trás não é? é 5 estrelas mas pronto é virado para trás ora imagina se ele for muito rico tu vais para uma suíte que tu te perdes dentro da suíte com jacuzzi de caixão à cova tu estás lá e diz assim abençoada educação que eu dei ao meu rico filho não achas que é melhor? eu acho que é melhor agora houve uma coisa que eu nunca lhe disse tu és doido onde é que algum dia vais ser rico? eu conheço tantos pais que dizem isto aos filhos nós temos agora possivelmente uma futura astronauta portuguesa do Porto sabem provavelmente porque é que ela vai ser astronauta porque conseguiu aguentar toda a gente que diz tu és doida não vais conseguir não sei se até foram os pais a dizer ou se teve pais que disseram astronauta filha queres ir até onde? queres ir até a Lua ou queres ir até Marte? claro os meus filhos já estão treinados porque eu tenho um terreno na Lua e um terreno em Marte comprei há uns anos compra-se na internet custa 30 e tal dólares é barato pronto como eu não sei como é que eles vão ser no futuro nem com quem vão casar eu não mandei aquilo com os nomes deles é ao portador porque eu não estou para dar propriedades dessas a um companheiro ou companheira que eles venham a ter que não tenham nível assim fica o portador portanto eles veem os pais a sonhar imagina o que vai acontecer aos teus filhos se te virem a sonhar se virem tu a sonhar com o espaço se te virem a ti a sonhar com uma casa nova se te virem a ti a sonhar a ter um curso superior e progredir na empresa onde trabalhas se te virem um dia a sonhar em que tu aumentares o teu negócio se te virem um dia a sonhar a ter a recuperar uma casa que tens na aldeia da família se te virem a sonhar imagina o que é que vai acontecer aos teus filhos e quando eles chegarem à tua beira e disserem assim papá mamá o meu sonho é este tu é-me de dizer assim esquece que portugueses não podem americanos podem espanhóis podem russos podem chineses podem japoneses podem mas tu não porque tu és meu filho e o meu filho não pode vocês já repararam quando alguém diz isto a um filho está a dar um atestado de incompetência a si mesmo porque é que os filhos dos outros podem e os filhos da dona ao lado e do seu cunha não podia porque é que os outros podem e eu não podia eu decidi que havia de poder porque eu não sou menos do que os outros não sou mais do que os outros mas não sou menos do que os outros porque é que há mulheres felizes e tu não hazes poder ser feliz porque é que há homens felizes e tu não hazes ser um homem feliz porque é que há famílias felizes e não hazes ter uma feliz porque é que há pessoas que se divorciaram e encontraram gente de jeito e tu não hazes também encontrar a gente de jeito se eventualmente te divorciaste? Porquê é que há famílias que os filhos respeitam os pais? Porquê é que os teus não têm de respeitar? Porquê é que há pais que se dão ao respeito e tu não te has de dar ao respeito? Eu olho para as pessoas de ex e tu não as vejo muito diferentes de mim. Alguns até são mesmo mais feios. Então isto dá que pensar. Experimenta de este ano tu definires um sonho forte totalmente nojo que será o teu sonho. Que pode durar uma vida inteira realizar esse sonho. Pode não ser uma coisa para um ano. Pode ser uma coisa para 10 anos. Pode ser uma coisa como eu vi há uns anos em Madrid de um homem com 75 anos que fez com 75 anos a volta ao mundo num veleiro em solitário. 75 anos para poder dar uma volta ao mundo num barco. e a cara desse homem naquele ecrã impressionou-me. Porque aquele homem era um triunfador naquele momento. Aquele homem era uma pessoa feliz. Ele podia morrer no minuto a seguir. Já viste quantas pessoas têm uma vida inteira e dizem eu nunca fiz nada do que eu gostava. Eu nunca trabalhei no que eu gostava. Eu nunca fiz nada para mim. eu passo a vida a viver para os outros. Eu passo o tempo a viver para os meus filhos para a minha família para a minha mulher para o meu marido e nunca eu existo. Faz com que este ano tu existas. Ou seja, o primeiro ano dessa existência. Vai ser fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. O Ricardo Perdigão é uma história positiva do meu percurso na Evo da Paula. Mas eu tinha tanta história negativa para te contar. Tantos momentos de solidão no Porto-Lisboa ou Lisboa-Porto. Tanta vontade de mudar o mundo e ter duas pessoas na sala. Hoje isto é fácil. Pessoas de pé. Muito mais gente do que a lotação do que seria esperada. Isto hoje é fácil. Mas para tu um dia chegares a isto tu tens de começar lá atrás por estar sozinho numa autoestrada. E tu não vais conseguir aguentar se não tiveres um sonho forte. Tu não vais conseguir aguentar terminar o tipo de cursos nas faculdades. Terminar o tipo de coisas que tu vais ter que passar se tu não tiveres um sonho forte. Agora se tiveres um sonho forte tu aguentas tudo. A minha mãe costumava dizer olha filho as pessoas têm habilidade para o que lhes interessa. Hoje à hora de almoço eu dizia à minha mulher quando as pessoas querem muito arranjam o dinheiro. Isto a propósito do número de pessoas que foram a ver o Sporting Porto. A quantidade de gente que enterra dinheiro em estádios e às vezes não tem dinheiro sequer para aquilo todo. mas como gosta daquilo e quer ir arranja o dinheiro. Até pede dinheiro emprestado se for preciso. Eu conheço gente que prejudica asas da família por causa de ter uma cadeira num estádio. É caso para dizer que uma cadeira num estádio é mais importante que a família? Porque é o que isso quer dizer mesmo. Então imagina o que é tu sonhares e deixares os teus filhos sonharem. Ah, mas o meu filho se sonhar e calha dele fracassar deixa-o fracassar. Ele vai aprender imenso no fracasso. Eu quando fracasso aprendo com ele. Agora se tu não o libertares não deixares ser o que ele pode ser e se não deres bom exemplo provavelmente teremos geração atrás geração de pessoas com dificuldades e eu já tenho a minha dose. Eu já tive dose suficiente de dificuldades durante a infância e das pessoas que eu conheci à minha volta. Eu venho de uma família que tomava banho numa bacia de plástico. Eu recentemente estivemos em Roma numa convenção nossa e eu vou decidir fazer uma coisa que nunca tinha feito. O meu filho com 17 anos ficou num quarto single e eu fiquei com a minha mulher no duplo. Podia fazer num triplo era mais barato mas ele com 17 anos tem que começar a perceber o que é estar sozinho. Eu tenho que começar a perceber que está num hotel quatro estrelas e tenho que começar a perceber como é que as coisas funcionam. E foi incrível. A nossa casa de banho era agradável os colégios que aqui estão que estivemos no hotel aquilo era interessante. Cá o texto que a gente vai lá e nem que eu sei quase tomar banho que a água eles poupam tanto nem água quase que não tem água. Nós estamos ali não sei quantos minutos para conseguir tomar um banho. Felizmente que este hotel era espetacular. Mas quando eu fui ao quarto do meu filho aconteceu uma coisa interessante isso. É que a banheira dele era diferente da nossa. Era uma daquelas banheiras ou daqueles chuveiros ao alto que ele escolhe a programação com não sei quantos jatos aquilo até deve fazer massagem. E este momento para mim foi um momento importante é que eu venho da bacia de plástico e de repente os meus filhos estão a escolher onde querem tomar banho. E tu vais te sentir feliz por isso. Agora imagina o que é que tu sentes quando não tens dinheiro para os tirar dos boliches. Quando eles têm que dormir com 18 anos e ele e ela no mesmo quarto. em que não tem um sítio onde estudar. Onde tem que andar a saltar da cozinha para a sala da sala para a cozinha porque não tem um sítio onde estudar. Onde não tem água quente para tomar banho. Onde tens que poupar a água quente e o dinheiro que andas a gastar em gás porque eles têm que lavar a cabeça e tomar banho com água fria no inverno. só porque tu decides não fazer o esforço extra. Só porque tu decides manter-te no teu comodismo e não sonhar. Só porque tu tens medo de sonhar e de fazer o que é necessário fazer. Só porque tu tens medo de levar a tua voz e dizer eu não aceito isto eu vou atrás do meu sonho. Claro que tu vais dizer a maioria é assim. Mas os teus filhos sabem com o passado do tempo que é assim porque há decisões erradas que se tomam. Porque eles convivem com outras pessoas. Eles apanham o voo da Ryanair e vão para um sítio e vão a Londres e vão a Praga e vão às Canárias e de repente percebem que não é assim. Provavelmente só em alguns momentos é que te irão dizer olhos nos olhos nós vivemos como vivemos porque tu não faz o esforço. Porque tu nunca estiveste disposto a dar o máximo. Só em alguns momentos te vão dizer isso. Eu não quero que os meus filhos me digam isso. Eles nunca me irão dizer isso. E nunca nenhum elemento da minha equipa na minha empresa me vai dizer isso. E nunca ninguém poderia dizer isto ao Engenheiro Belmiro. E nunca ninguém poderia dizer isto ao Américo Amorim. E nunca ninguém poderia dizer isto ao Steve Jobs. E nunca ninguém poderia dizer isto ao Bill Gates. Nunca ninguém pode dizer isto a uma pessoa de êxito. Porque as pessoas de êxito dão o máximo. As pessoas de não êxito dão o mínimo. em que equipa é que tu queres estar em 2019? Tu queres estar na equipa dos que vão chegar ao final de 2019 e vão dizer já se passou mais um ano e estou pior do que o que estava? Já passou mais um ano paciência afinal olha isto está difícil ou tu vais chegar a final de 2019 e vais dizer eu ainda não estou onde quero estar mas já estou a caminho eu já me pus a caminho e eu já estou a caminho do meu sonho e dentro de um três cinco dez anos eu vou estar lá. Eu aprendi isto com os meus pais. Um pequeno balcão com um metro em madeira que de vez em quando vinha lá alguém validar se o metro estava calibrado. a abrir ao domingo de manhã para que as freguesas viessem comprar umas meias uns choquetezinhos uma lingeriezita era a minha especialidade. Minha mãe e o meu pai finos como alho antes que ele vá para a rua deixe-o pôr aqui a trabalhar à nossa beira mas com 14 15 anos não é ao balcão a vender tapetes ou a vender poluas vou-lhe dar a área da lingerie. Inteligentes então era a minha especialidade. Eu olhava para as freguesas até já lhes diziam os números. Nunca fui para a zona de provas nunca me deixaram. Portanto atenção quando eu olho para vocês eu tiro-vos a pinta. E portanto eu não ia para a rua porque era giro estar ali fazia com que eu tivesse vontade de estar ali e trabalhar era giro. E portanto os meus pais deram-me esse exemplo independentemente da tua idade eventualmente pela ordem natural das coisas tu um dia podes vir a ter filhos. É muito importante que tenhas filhos. Muita gente vai precisar que tu tenhas filhos porque senão eles não têm reforma. Toca a trabalhar nunca faltem aos treinos mas sempre com grandes níveis de motivação que vem do sonho. Não vais ter momentos fáceis vais ter momentos difíceis mas tu tens que olhar para os momentos dizer assim vale a pena. Aos jovens que aqui estão vai valer a pena ter professores incompetentes porque daqui a 5 anos tu já não os tens outra vez. Vai valer a pena encontrar professores maravilhosos como eu também tive que nós recordámos com saudade alguns já falecidos dizemos aquela pessoa fez-me aquilo que eu sou hoje. Vai valer a pena tu encontrar as pessoas nas empresas que são execráveis para tu aprenderes aquilo que não interessa ser e vai valer a pena encontrar as pessoas maravilhosas com um nível de generosidade um nível de entrega de apoio aos colegas e ninguém lhes paga. E essas pessoas vão te inspirar e tu vais ter que escolher de que equipa queres ser. Tu queres ser dos indivíduos execráveis ou queres ser das boas pessoas. E isso é uma escolha. Isso não é genético. E portanto há uns anos quando eu tive um angolano a dizer-me eu queria que se eu fosse à Angola para fazer um determinado trabalho connosco mais ou menos quanto é que isso custará. eu disse mais ou menos assim grosso modo 40 mil euros. Ou se eu multiplico isso por 100 e fechamos o negócio. Tu achas que eu não gostava de faturar 4 milhões de euros? Agora vamos imaginar que eu esqueço os valores e princípios acordo 4 milhões de euros com ele e vou para casa. E assim estou com os meus filhos à frente. E quando o meu filho olhar para mim eu falo-lhe de princípios falo-lhe de valores falo-lhe da forma correta de estar na vida ou vou estar calado porque eu não posso falar de uma coisa que eu não faço? Oh Adelino então o Adelino criou a Eve the Power em 2003 e está a faturar as coisas. Nós não precisamos de fatura nós faturamos. Mas nós não precisamos de fatura mas nós faturamos. Isto indivíduo deve ser um tanso andar a pagar 23% ele não é fino. não é que se tu começas a roubar no IVA tu vais roubar em tudo. Tu começas a roubar em 10 euros 23% vais para a quando? Curioso num workshop estavam 4 pessoas dentro do workshop e no intervalo vêm ter comigo e dizem-me assim nós não nos identificamos nós somos inspetores das finanças. E eu pensei queres ver que vieram visitar? Não vieram aprender. nós nem controlámos tudo isto. Nós nem controlámos tudo isto mas aprecio o facto do seu faturado. Depois temos coisas incríveis. Não sei se já vos aconteceu de encontrar pessoas que vão um café a um restaurante e dizem eu não pago com cartão que é para não descobrir onde eu ando. Não sei se já vos aconteceu isso. E eu estou a olhar para a pessoa e vejo-o com um telemóvel e ainda não percebeu que ele já sabe onde ele anda. basta olhar para o percurso do telemóvel que até Google já sabe onde ele anda. Portanto esta pessoa não quer. Não eu não me importo às vezes custa muito às vezes custa muito mas é muito importante porque há muita gente que vai precisar desse dinheiro. Nós estamos tranquilos não é? Estamos bem estamos aqui não precisamos pedir uma autorização a nenhum governo civil para nos reunirmos mais de três pessoas como acontece numa ditadura. nós podemos andar na rua na cidade do Porto praticamente a qualquer hora na maior parte dos sítios com segurança turistas todos a vir para cá até recordes de turistas em Portugal a vir para cá com segurança incrível estamos a comer não tenho que vir alguém provar a nossa comida não vá aquilo está contaminado não é? Azai pronto com as suas dificuldades já vai fazendo o seu papel e nós dizemos que maravilha mas isso custa dinheiro. Imagina-se todos nós fugíssimos. imagina a segurança que tu ias ter imagina os hospitais que tu ias ter só que ainda temos muita coisa para fazer e portanto era preciso que todos nós estamos aqui nos convertêssemos em milionários para que os nossos enfermeiros os nossos hospitais os nossos médicos às vezes não tivessem que ter na sala de espera deles uma televisão a preto e branco é preto e branco quando o meu pai entra numa unidade de cuidados intensivos eu olhei para a cama já entrámos com aquelas coisas temos que pôr nos pés a máscara na cabeça para poder ir ver o nosso pai que está internado numa unidade de cuidados intensivos eu quando olhei para a cama dele onde ele estava conectado com os tubos com os computadores todos ligados eu pus-me a pensar quanto custa cada cama dele? e tu achas que eu vou ter consideração por pessoas que não contribuem para isto? por pessoas que roubam que fogem e impedem que até o teu pai um dia possa ser bem tratado? porque pode ser o teu pai foi o meu mas pode ser o teu portanto nós não precisamos de mais pobreza em Portugal a pobreza em Portugal já movimenta 5 mil milhões de euros há 5 mil milhões de euros por ano que se movimentam com pobres eu acho que está na altura de acabarmos com a pobreza eu acho que está na altura de reduzirmos o número de pessoas que vivem mal eu acho que está na altura de termos mais pessoas de êxito há alguns que se podem dar ao luxo no futuro de oferecer hospitais à cidade onde nascem escolas à cidade onde nascem mas isso exige trabalho isso exige pensar em grande isso verdadeiramente exige ser generoso se tu só pensas no teu bolso tu és egoísta tu só vives para ti e só vives para a tua família tu és um egoísta e eu não gosto de egoístas então repara não chega a ter sonhos qualquer um tem sonhos e todos vocês têm sonhos o que interessa é o que tu fazes depois de ter um sonho em que momento em que tu vais desistir desse sonho eu recomendo nunca o teu pai nunca desiste o teu pai nunca desiste pega no sonho e não desistas o doutor Bundler que é um dos criadores da PNL diz parar ou desistir é parar não pares não pares procurar a pessoa que te faz feliz não pares procurar de ser feliz não pares procurar os clientes que necessitas no teu negócio não pares de procurar o curso que te faz feliz não pares de estudar e vais ter que repetir dez vezes um teste para acabar a licenciatura repete a décima vez não pares de acabar o teu mestrado não pares de acabar o teu doutoramento não pares de progredir na tua empresa mas vais ter que trabalhar muito então que sonho é esse que faria com que a tua vida valesse a pena eu tenho muitos ao fim de algum tempo tu começas a ter sonhos para ti e para os outros que sonho é esse eu gostava foi esse sonho que nasceu há uns anos de a partir de Portugal numa altura em que nós não valorizávamos o que era português construirmos uma empresa que treinasse pessoas para o êxito em todo o mundo foi assim que nasceu a Iowa da Power contra tudo e contra todos com tanta gente a dizer não vai funcionar em Portugal não dá não temos mentalidade as soft skills que nós temos não estão desenvolvidas as empresas não me interessa eu vou atrás na mesma e às vezes não tens que ser nada de especial para ter resultados é apenas olhar para o que anda à tua volta pensa tudo o que anda à tua volta o que é que tu achas que funciona menos bem procura uma coisa que funcione menos bem uma coisa que funcione mal e põe na tua funcionar bem e agora pensa quantas pessoas no mundo têm exatamente o mesmo problema provavelmente nasceu uma atividade que vai-te tornar eventualmente milionário se foi o que tu gostas o que é que tu encontras à tua volta que não funciona bem eu encontrei uma as pessoas 7 mil milhões de pessoas quase todas a funcionar mal nunca mais acabam se começarmos só por português são 260 milhões se formos de língua inglesa no outro dia fui à internet descobrir são 1.5 bilhões de pessoas imagina se souberes inglês e português achas que não vale a pena aprender inglês vale vai lá ao instituto eu sei que é seca de manhã ao sábado eu sei que te apetecia ficar a dormir até tarde vai ao instituto porque vai-te dar acesso a 1.5 bilhões de pessoas se só souberes português ficas nos 260 milhões vai vale a pena o esforço agora com 14 de 15 anos ali à frente vai-te gerar resultados ou se saber nunca ocupa lugar dizia a minha mãe então pessoas não funcionam bem então eu quero fazer com que passem a funcionar melhor então procura algo que tu vês à tua volta que mexe contigo eu não sei se são negócios que tu conheces eu não sei se é o serviço que te prestam num instituto público eu não sei o que é que anda à tua volta o que é que tu vês que não funciona bem é uma anilha de uma torneira que deixa passar água e não veda bem imagina se tu transformas na pessoa que produz isso clipes aquilo que tu usas hoje e que milhões de pessoas usam nasceu porque alguém um dia fez isso que eu estou a dizer alguém olhou e disse as cadeiras onde nós nos sentamos são desconfortáveis eu vou fazer uma cadeira confortável a forma de produzir luvas especiais não está a funcionar eu vou alterar esta máquina e à noite e ao fim de semana estou a trabalhar na garagem a mexer naquela máquina para que a forma como os ganchos da máquina engatam nas luvas faça com que não haja tanto desperdício na empresa outros dizem assim eu não gosto dos acabamentos das gavetas eu vou criar algo que permita que os acabamentos das gavetas sejam melhores essa pessoa de repente pode criar uma empresa que faz isso eu acho que não tem piada eu andar a fazer encomendas da Pizzette o que um espetáculo era poder encomendar qualquer comida e até vou acompanhando onde está a comida e tens a Uber Eats porque é que eu agora vou ter que ir e demorar tanto tempo para pagar e às vezes até ser maltratado por um taxista era espetacular a fatura ir automaticamente por mail e tens a Uber eles não são gênios eles apenas olharam e disseram assim era espetacular resolver um problema quais são as coisas que tu andas a dizer mal e que tu ainda não resolveste a armação dos óculos que te entorta periodicamente e passas a vida a ir à ótica que tal tu pensares em resolver esse problema são os fechos que tu usas na camisola que encravam que tal arranjar um fecho que funcione portanto há tanta gente a criticar o que há de mal no mundo quantos é que pegam nesse mal e o convertem e resolvem o problema porque essas pessoas vão ter êxito porque correspondem a uma necessidade então tu às vezes não tens de ser nada de especial e depois identificada essa necessidade e esse teu sonho começa a nascer tu tens de fazer uma coisa que às vezes nós portugueses não somos bons a fazer que é ter a humildade de copiar eu vou-te dar um caso eu quando criei o Eye of the Power a primeira vez que me convidaram para dar uma palestra eu não sabia quanto é que havia de cobrar eu disse e agora quanto é que eu cobro muito pouco não sei eu disse espera aí mas os melhores do mundo nesta área são americanos fui para a internet procurei um senhor que eu conhecia chamado Zig Ziglar ele cobrava 25 mil dólares por hora ainda não é o que eu cobro 25 mil dólares por hora eu já o conhecia aprendendo dele e eu disse eu vou para a internet à procura e descobri um e-book dele um livro eletrónico dele que me custou 7 dólares o livro chama-se Como definir um preço quando falas em público era o que eu andava à procura descarreguei o e-book e li aquilo era uma meia dúzia de páginas e ele diz a primeira vez que eu dei uma palestra foi 50 dólares já ainda paguei as deslocações do meu bolso eu digo ao meu cliente custa 50 euros uma palestra 50 dólares 50 euros eu ainda fui um bom negociante paga umas despesas que coisa incrível o cliente deve ter pensado este indivíduo é mesmo morcão como nós dizemos aqui no norte este caramelo que até sabe algumas coisas ele não se valoriza muito ele é morcão porque ele devia pedir mais e só pede 50 euros vamos aproveitar cuidado com os morcões cuidado quando olhas para as pessoas que são simples inocentes e estão no início e começas a olhar para o que eles são hoje pessoas de êxito não olham para o que eles são hoje olham para o que eles serão amanhã não olhes para os teus filhos como eles são hoje imagina-os amanhã o que é que eles vão ser amanhã não o que eles são hoje para mim é muito irrelevante o que vocês são hoje vocês podem melhorar podem piorar vocês são hoje o resultado que fizeram para trás agora para mim o que é interessante é imaginar o que podem ser amanhã e eu gostava que todos vocês estivessem êxito porque sabem o que é que vai acontecer vão ser mais de 200 pessoas a dizer o Adelino foi importante para mim e portanto eu vou ter no mínimo 200 pessoas a encontrar-me por essas cidades fora a encontrar-me na rua e a cumprimentar-me e os meus filhos a ver que afinal eu conheço pessoas que vêm ter comigo não para me pedir dinheiro porque eu não pago as minhas dívidas mas porque vêm ter comigo e dizem eu gostei de o conhecer um dia isso é espetacular e portanto de 50 passou a 100 de 100 passou a 150 e foi para igual a humildade para aprender vai ser importante para termos êxito se tu tens um sonho tens de ser humilde coisas básicas vai à internet e procura quem já faz isso vai a uma feira na Espanor e vai ver quem já faz isso usa procura pesquisa quem faz isso foi o que eu fiz eu vou olhar para os americanos eu cheguei aos Estados Unidos e dizia à minha mulher eu vou aos Estados Unidos ao futuro eu vou ao futuro conhecer o futuro Portugal ainda não está preparado eu vou a um sítio que está há 20, 30, 40 anos à frente e vou ver como é que é no futuro e venho para cá outra vez e fui sozinho a Tampa na Flórida e estive num evento com 20 mil pessoas no Palácio do Gelo na Flórida e fui a chicar com 80 mil pessoas no estádio e vi 80 mil jovens 80 mil jovens dois dias a aprender desenvolvimento pessoal e eu disse um dia vai acontecer o mesmo em Portugal um dia eu não sou benficista mas nós teremos um estádio da luz cheio de pessoas a aprender desenvolvimento pessoal e não apenas a ver futebol um dia teremos um pavilhão atlântico a aprender desenvolvimento pessoal e em 2008 estiveram lá 7 mil pessoas porque um dia alguém imaginou que seria possível e eu sei que é possível já foi feito mas ainda não é aí que termina o sonho eu gostava era um dia que fossem crianças no pavilhão atlântico em cima do palco eu gostava de um dia haver eventos só com jovens nesta área temos muito trabalho pela frente e é apenas muitas vezes copiar ver o que é que outros já fizeram e fazer com que em Portugal isso aconteça e se possível melhorando aquilo que os outros já fizeram e hoje há tantas áreas onde tu podes trabalhar que são absolutamente globais que o que tu fazes aqui é igual ao que se faz nos Estados Unidos e agora sendo nós portugueses e portuguesas a capacidade incrível que nós temos de trabalhar com múltiplas culturas múltiplos idiomas a capacidade incrível que nós temos de nos ligar a diferentes pessoas a tecnologia que temos ao nosso dispor a internet os smartphones os computadores portanto como é que é possível que eu não tenha a exe a não ser que tu queiras apostar em vender frigoríficos no Polo Norte a não ser que tu queiras ter uma empresa que tem tecnologia obsoleta que ninguém compra a não ser que tu queiras trabalhar num setor de atividade onde a forma que tu tens de trabalhar os clientes já acabou há muito tempo tu vais falir tu tens de ter a humildade para aprender do que se faz e ao mesmo tempo a humildade para reconhecer que podes estar a fazer a geneira que podes já estar obsoleto e tens que mudar tens que melhorar o que andas a fazer em vez de te acomodares e ficares com a cabeça enfiada na areia e dizer não há nada a fazer ah mas Adelino eu já tenho 70 anos já não tenho idade para isso porque tu já sabes que vais morrer se tu duras até os 120 anos tens 50 anos pela frente tu não te inspiras com o Manuel de Oliveira que já falecido que quando fez 100 anos está a comemorar os 100 anos a fazer filmes que a partir dos 70 é que tornou-se conhecido porque até aos 70 ninguém sabia quem ele era tu não te inspiras com portugueses como tu e como eu tu não olhas à tua volta pessoas com uma determinada idade com 80 anos que trabalham as suas empresas pessoas com 60 anos que vão para a universidade da terceira idade pessoas que fazem voluntariado que criam organização tu não te inspiras tu não vês à tua frente isso acontecer dá agora o teu passo em 2019 dá-te o passo deixa de ser sempre o indivíduo que está à espera dá-te o passo eu não sei se vais ter que começar a usar horas as tuas horas vagas na tua garagem a montar o teu negócio não sei se vais começar a fazer em part time coisas eu não sei se vais ter que começar a dar explicações eu não sei o que é que tu vais ter que fazer mas começa a fazer qualquer coisa que vai na direção do teu sonho e quando estivés perdido e não souberes o que fazer copia procura vai à internet mas não estás à vontade com a internet pede a alguém que esteja vai falar com alguém que esteja conhece alguém que tem sucesso vai falar com a pessoa vai almoçar com a pessoa diz olha eu estou a começar e a pessoa vai olhar para ti provavelmente vai recordar como ele era quando começou essas pessoas adoram ajudar essas pessoas adoram ajudar pessoas que são empreendedoras como eles não não gostam de ajudar manipuladores não gostam de ajudar pessoas que não estão dispostas a esforçar-se muitos deles são implacáveis quando se apercebem que vocês é só conversa da treta eles não vos ajudam mas quando se apercebem que genuinamente tu tens um sonho e queres fazer e estás disposto a trabalhar para isso eles ajudam e se porventura o primeiro não te ajudar tu vais atrás do segundo e se porventura uma pesquisa na internet não te disser procuras a segunda e se porventura uma feira onde tu vais não encontras a inspiração que necessitas procuras a segunda-feira tu não desistes experimenta em 2019 decidir não desistir não desistir da minha mulher não desistir do meu marido não desistir dos meus filhos não desistir dos meus pais experimenta não desistir dos meus colaboradores não desistir dos clientes não desistir não desistir ah, se tu não desistires tu vais voltar a telefonar tu vais voltar a ir falar tu vais voltar a discutir tu vais ter discussões tu vais ter com as pessoas uma vez duas vezes três vezes até conseguir olha, vais voltar a ser uma criança é que as crianças fazem isto as crianças não desistem os que tenham filhos os que tenham netos e que prestarem atenção para as crianças vocês veem é êxito puro e esta criança que nunca desistia de nada até uma determinada idade porque é que na idade adulta desiste de tanta coisa e atira a areia para os olhos das outras pessoas dizendo eu ando com muito trabalho eu ando muito ocupado ou ocupada eu chego muito cansado a casa por uma questão de imagem eu não posso fazer todo tipo de coisas amor eu não te digo a resposta que tu merecias porque tu estás a fazer a conversa da treta tu só estás a dar desculpas porque ao mesmo lado ao teu lado eu encontro alguém que exatamente com as mesmas dificuldades faz as coisas eu não faço mais Adelino porque gosto de dar atenção aos meus filhos e há outros que dizem eu faço mais por causa dos meus filhos eu não faço mais porque não tenho tempo e tu tens pessoas a pegar livros e levar livros para os empregos e vão à casa de banho e na casa de banho leem um livro ai mas eu não tenho dinheiro para comprar um livro eu apresento pessoas que vão à FNAC e leem todas as semanas um capítulo do livro na FNAC que não tem dinheiro para o comprar ai mas eu não tenho dinheiro para realizar um sonho que quer-me casar e gostava de ir às Maldivas e eu conheço pessoas de famílias pobres juntaram dinheiro não foram comer fora todas as semanas juntaram dinheiro pediram dinheiro deram explicações durante tanto tempo mudaram as datas do casamento prolongaram mais tarde e foram passar a lua de melá que era o sonho deles como é que gente sem nada realiza sonhos e alguns casais com os dois a trabalhar os dois com licenciaturas com pós-graduações não têm um charuto numa conta bancária e o culpado sou eu e a culpa é do outro nós temos que pensar nisso e estamos num momento estamos no início do ano e que este ano seja mais um ano do tipo eu vou deixar de fumar a partir de fevereiro pronto eu também estou num momento difícil eu preciso de um cigarro por causa do stress fica para abril epá mas também abril a altura da páscoa o melhor é ficar depois na rentrée quando eu vier de férias em setembro epá mas em setembro o calorzinho do cigarro cá dentro aquece-me que está um bocado frio é melhor ficar para dezembro para ti agora eu visto uma cuequinha azul e ponho duas uvas passas e à medida que as baldaladas da meia-noite vão passando eu como uma uva passa de cada vez e acredito que é assim que eu vou lá chegar ah houve uma uva uma passa caiu foi por causa disso só daqui a um ano é que eu eventualmente se consigo comer as doze uvas passas é que vai ser e vou dar um beijo maravilhoso na avenida dos aliados à minha cara metade vai ser espetacular porque a passagem se nós nos beijarmos nós vamos ter um ano incrível como família grande galo estava muito frio estava a chover um foguete quase que caiu ao meu lado eu não pude dar o beijo daquela forma deve ser por isso não, não a partir do ano que vem a partir do mês que vem a partir da semana que vem não, é hoje eu não sei se tu hoje vais dormir eu não sei se tu hoje não vais para casa e começas a partir de hoje à procura do tal sonho e ele está aí dentro se eu pudesse ter uma pastilha em que vocês tomassem a pastilha e ele saltava cá para fora isso era fácil mas não é assim o Viagra aqui uma recomendação mas aí não é saltar cá para fora mas não é com uma pastilha não é tomando uma pastilha que descobres o sonho é indo à procura dele indo à procura dele e quando procuras o tal sonho vão-te aparecer muitos sonhos muitos sonhos então de repente olhas e dizes este não é exatamente o tal mas já agora eu ponho-o de lado eu há uns anos gostava de ter um curso de pilotagem de helicóptero também está na lista ir às Maldivas também faz parte dar uma volta ao mundo de barco há uns barcos espetaculares há uns passeios incríveis também gostava também gostava de um dia fazer a viagem até ao Rio de Janeiro de cruzeiro virado para Copacabana e ver os 2 milhões de pessoas do lado da praia e o indivíduo estar dentro do barco é um dos meus sonhos um dos meus sonhos também é um dia ter as tais crianças no pavilhão Atlântico e ensinar adultos é um dos meus sonhos até já imaginei o que é as bandeiras representativas de cada distrito do país a entrar por aquele pavilhão fora e do lado direito vai estar a gente a pintar nas paredes com grafites para que as pessoas percebam outras formas de expressão eu gostava de ter muito dinheiro para apoiar as pessoas que estão na área do teatro na área da ópera e sabe onde é que esse sonho nasceu porque um dia eu estou em Itália e vou a Veneza e em Veneza fui com a minha mulher a uma igreja a assistir a uma apresentação de canto de ópera de pessoas que têm que fazer aqueles espetáculos por fora para ganhar algum dinheiro ou um país que faz parte do G7 e não consegue apoiar como deve ser a área das artes eu gostava de um dia poder ter capacidade para dizer assim vamos começar a ajudar essas pessoas com tanto talento que ficam pelo caminho que alguns têm que emigrar porque Portugal os trata mal em vez de os mandarmos embora nós viemos era concentrá-los aqui para que os estrangeiros cá viessem acho que devia ser espetacular nós termos um parque de diversões sobre os descobrimentos como é que os americanos com um rato um rato fazem a Disney não foi só o rato também mas um rato e nós com os descobrimentos os descobrimentos os descobrimentos temos uma coisinha pequenina aqui no Porto mas podíamos e temos espaço para ter um parque de diversões onde as pessoas viessem de avião perceber o que foi o que nós fizemos há uns séculos atrás mas sabem porque é que nós fazíamos isso há uns séculos atrás? porque as pessoas sonhavam em grande pensavam muito grande vocês já imaginaram Portugal com um milhão de pessoas o país inteiro a maior parte das pessoas na agricultura provavelmente imagina 90% das pessoas na agricultura eu nem sei se seria chegava a 100 mil pessoas nesta área e dividimos o mundo ao meio e éramos melhores que os espanhóis como é que isto é possível? como é que nós passamos de um país que divide o mundo ao meio num país que está com 200 e tal por cento de dívida? nós precisamos de pessoas que sonhem em grande nós precisamos que vocês sonhem em grande e que não tenham medo disso nós precisamos que os vossos filhos aprendam convosco a sonhar em grande e que depois construam empresas organizações que possam libertar e gerar riqueza e converter essa riqueza em coisas boas para as outras pessoas nós precisamos disso nós já temos autoestradas mas não chega e isso nasce em tua casa o meu papel é apenas provocar-te de alguma forma tentar inspirar e depois eu vou continuar eu saindo daqui vou continuar a fazer isso eu saindo daqui vou continuar a fazer o que eu estou a dizer vou continuar à procura de sonhadores de converter sonhadores em realizadores de sonhos pessoas que não têm medo de sonhar pessoas que uns demorarão duas horas a descobrir o que querem na vida e quando tu descobres o que és na vida há um estalo que acontece no corpo algo acontece no teu corpo há um momento em que tu sentes que é aquilo não é uma questão lógica tu às vezes olhas para as coisas e pela lógica não vais lá há um momento em que tu decides que vai ser por ali e esse é o momento mas tu tens que ir atrás dele sem medo se tu achas que vai correr mal pensa o seguinte em todo o mundo em qualquer área há pessoas de êxito há carpinteiros de êxito há pintores de êxito há atletas de êxito em todas as áreas há êxito então tu não digas a um filho teu que tem que ir para a engenharia informática ou para a engenharia gestão industrial que é o que está a dar tu tens que dizer a um filho teu o que é que tu gostas vai para onde tu gostas e se ele te disser eu quero ser professor de biologia diz vai para professor de biologia não lhe digas o professor vai ter uma vida miserável faz com que ele se torne o melhor professor de biologia de Portugal que eventualmente até pode nem estar em Portugal mas tens um professor de biologia que dá gosto ao ver as aulas dele e não um indivíduo que está a fazer o que não gosta e não um engenheiro informático que queria ser médico um médico que queria ser arquiteto e tu vais notar isso no serviço que ele te presta e uma vez quando o meu pai teve que ser operado eu vou ao hospital de Gaia estava um oftalmologista e eu virei para ele e disse deve ser espetacular você ter esta atividade ele soubesse você hoje nunca tinha vindo para isto e ele é que ia mexer nos olhos do meu pai portanto se tu tiveres pessoas que gostam do que fazem tu vais ter mais confiança então que sejas tu essa pessoa quando tu gostas do que fazes e quando tu fazes o que gostas tu não vais andar a olhar para o relógio às 6 da tarde a ver se te pagam horas extraordinárias tu não vais fazer isso tu vais levar o trabalho para casa tu vais trabalhar para além do que te pagam sabes porquê? porque já não trabalhas isso parece uma palavra mas é um facto tu de repente tens de pedir a alguém que te controle o tempo porque tu não paras de fazer as coisas tu tens de ter alguém que te obrigue a comer senão tu não comes eu venho do mundo do software e eu via isso às vezes com colegas eu lembro-me de uma vez em Valbonne no sul de França próximo do Mónaco em que nós numa semana por causa de um concurso que estávamos a participar de um milhão de contos na altura para a informatização da segurança social nós fizemos numa semana três diretas e dois dias sem almoçar a trabalhar para outro mas a paixão de programar aquilo de fazer uma coisa que era uma simulação de quatrocentos terminais do efeito que poderia ter e fazer com que a nossa empresa ganhasse aquilo ninguém pagou aquelas horas extraordinárias em que eu estou a trabalhar e está um colega ao lado que cai completamente exausto e a babar-se em cima do teclado por exaustão em que vocês estão a ouvir em que o barulho que existe à noite às três, quatro da manhã é teclas a mexer e de repente há uma parte das teclas que deixa de mexer e a gente olha para o lado e este já foi em que ao lado está um colega nosso que era o que me partiu uma vez três teclados que trabalhava tão rápido que me partia teclados passava-se quando aquilo não estava a funcionar e este já estava estendido e tu estás sozinho ali a olhar para o lado e dizer assim meu Deus o que é que eu estou aqui a fazer mas amanhã vamos comer ostras e no dia seguinte fomos comer as ostras e chegamos ao fim e o concurso foi anulado e eu não vos explico porquê havia interesses portanto tu às vezes sentes-te um peão no meio das coisas é um facto tu às vezes sentes-te um peão no meio das coisas sentes-te um número no meio das empresas esquece lá isso não olhes para isso olha para o teu sonho não olhes para o que está a acontecer agora olha para o teu sonho ali à frente longe eu de imaginar que eu estaria aqui aquilo foi uma parte da minha vida foi um momento que me deu para aprender imenso que deu para conhecer pessoas que são capazes de fazer o máximo e ninguém te paga por isso que são capazes de trabalhar dando o máximo com diversão com alegria brincando uns com os outros extremamente profissionais tendo em cima das suas costas de pessoas com 20 e poucos anos negócios de 1 milhão de contos 5 milhões de euros portanto quando alguém me diz que a malta nova não é responsável peço desculpa mas não é verdade não é verdade o que pode estar a acontecer é que os mais velhos não sabem lidar com eles agora porque são chatos porque não estão dispostos a fazer o quilómetro extra a malta nova agora quer paixão nas coisas quer projetos que não seja mais os 600 euros porque isso eles já viram em casa eles querem poder viajar eles querem poder ir para patamares nunca atingidos pelos pais eles querem que as suas famílias que eles vão ter nunca mais passem o que eles viram os pais deles a passar por isso é que alguns nem sequer querem ir para as profissões dos pais eu não quero isto para mim eu quero algo diferente para mim eles hoje estudam de forma diferente eles hoje desmotivam-se quando tem professores que são do século passado porque eles querem aprender de outra forma mas quando tu lhes dás um projeto ou um sonho apaixonante eles trabalham no sonho mesmo ignorando o dinheiro e tu tens que entender isso os mais velhos têm que entender isso não é o dinheiro que os move é um facto é a paixão é o sonho que os move mas como é que tu os vais poder mover se tu não tens um sonho? como é que tu vais pôr um filho teu a vibrar se tu não falas do teu sonho com eles? como é que tu vais ter os millennials que entram na tua empresa a ter vontade de continuar e a desenvolver-se lá dentro se quando te ouvem falar só te ouvem falar de horários e de indicadores e não trabalham uma visão na empresa e não dizem aquela malta nova a nossa empresa vai ser um dos top 3 mundiais disto que é o que nós vamos ser nós vamos ser um dos top 3 nesta área e tu dizes não vai ser possível vai, sabes porquê? porque vamos fazer acontecer demore o tempo que demorar e porquê? porque já foi feito já outros fizeram é possível aprender é possível sermos inspirados por pessoas como um Tony Robbins que vivia num automóvel hoje fatura 5 mil milhões de dólares por ano como é que eu não hei de estar inspirado? como é que eu não hei de acreditar? se ele, que nunca acabou um curso que era um indivíduo que não tinha nada que tinha uma equipa miserável chega onde chega o que é que nós portugueses somos capazes de fazer? o que é que nós construindo uma equipa aprendendo com os erros deles somos capazes de construir? agora não podes é ter medo de sonhar grande e vais ser mal interpretado muitas vezes e vais ter pessoas a dizer este gajo é doido e tu vais ter que mesmo assim andar para a frente a minha filha deformou-se com a melhor média do IPAM e um dia eu estava a falar com ela ela estava um bocadinho desmotivada eu disse olha Ana Cláudia é que tu além de trabalhares muito para seres a melhor aluna ainda vais ter que apanhar com os incompetentes que te tentam mandar para baixo é que além do trabalho ainda tens que apanhar com todos os outros que não aguentam que tu tenhas êxito é o dobro do trabalho tu vais ter que apanhar com os tais cunhados incompetentes que dizem para tu não tirares um curso com a tua idade porque eles nunca conseguiram acabar o curso tu vais ter gente a mudar a passo hordo do portátil da irmã para que ela não consiga ir para a medicina porque ele nunca conseguiu entrar em engenharia e aquela miúda mete aquilo na cabeça perde o namorado vai para a medicina entra em medicina veterinária faz o primeiro ano transferência de curso para a medicina e acaba o curso no Santo António mulheres destas estão aí elas andam por aí estes homens destes andam por aí e eu espero que eles estejam na tua cadeira eu espero que gente dessas esteja na tua cadeira e nesse dia o mundo muda nesse dia nós vamos mudar o mundo garantidamente se meia dúzia de indivíduos doze indivíduos mudaram o mundo imagina o que é que um milhão pode fazer há muita coisa a fazer há muita coisa a dizer que às vezes não é dita e há muitos momentos para estar escalado porque não é o momento de falar é o momento de agir se tu na tua família tens gente que não te apoia não fales faz mostra os resultados e eu garanto-te quando tu tens resultados eles no fim irão dizer tu eu sabia que tu ias lá chegar eu já tive desses eu já tive os que gozavam comigo há uns anos e que anos depois a mesma pessoa está a dizer o Adelino é diferente eu não tenho jeito para isso eu não tenho feitiço para isso alguns quase que roçam a falta de respeito alguns quase que roçam a falta de respeito ou parece que nós estamos a enganar pessoas alguns começam a inventar que nós usamos isto e aquilo para manipular pessoas e eu por mais que eu diga que não estamos a fazer alguns não acreditam porque eles não conseguem imaginar que isto é mais simples e às vezes é tão simples como ter um sonho forte ter a humildade para aprender o que eu não sei e a seguir ir atrás e copiar e aprender o mais que podes e tu vais experimentar uma vez não vai correr bem à primeira vais experimentar a segunda vez não vai correr bem à primeira à segunda à terceira à quarta e tu continuas e cada vez melhoras mais tu vais ter gente que está a sorrir para ti e a espetar-te a faca para trás tu vais ver isso acontecer e mesmo assim tu chegas lá é maior o que está em mim do que aquele que está no mundo é uma frase que existe na Bíblia eu sou católico e essa frase muitas vezes me ajuda é maior o que está em mim do que aquele que está no mundo nenhum é maior do que tu quando o grande estiver dentro de ti ninguém é maior do que tu então não te ponhas a jeito para seres inferior não te consideres inferior põe-te nos teus tamancos quando tiveres um sonho defende-o com unhas e dentes porque é o teu sonho há pessoas que nem são capazes de defender os filhos há pessoas que os filhos são maltratados nas escolas e nem sequer com a diretora turma vão falar há miúdos que são maltratados às vezes no início da vida escolar vêem os filhos a mudar de personalidade em casa a chorar quando não choravam antes e ninguém vai saber o que é que aconteceu não querem saber não sejas essa pessoa ser uma pessoa que se incomoda que sai de casa que às vezes tem que pedir um dia de trabalho e que lhe vão ter que descontar para saber o que é que aconteceu com o meu filho porque o meu filho não está igual o meu filho está diferente e eu vou atrás são gente de coragem que não tem medo que não tem medo de levantar a voz dentro de uma empresa podes até correr o risco de ser despedido ou ser promovido é que sabes há pessoas que não são promovidas porque não têm força porque aceitam-o à geneira e calam-se e quem está a decidir nunca irá apostar naquela pessoa eu uma vez num jantar ouvi uma cena incrível entre dois empresários estavam dois empresários a falar e diziam para o outro apai hoje em dia as pessoas não têm não têm personalidade não é como no meu tempo em que o indivíduo reagia e eu no meu caso despedi-me quando aconteceu não sei o que mais mandei aquilo para a borda fora e hoje estou onde estou porque fiz isso naquela altura nesta altura as pessoas são fracas não têm intensidade e dizia o outro rapá em parte eu concordo contigo eu tenho lá um indivíduo que ele para assinar contratos ele vai a uma casa de alterno ele consegue tudo o que a gente quer mas sabes uma coisa eu nunca deixarei o futuro da minha empresa nele eu estava a jantar isto marcou-me para o resto da vida eu nunca deixarei o futuro da minha empresa nas mãos do indivíduo corrupto nunca eu nunca irei promover ao topo de uma empresa um indivíduo que não tem capacidade para liderar nunca porque eu não sou doido portanto se tu tiveres força se tu tiveres visão se tu tiveres sonho se tu tiveres a tal determinação tu vais crescer nas empresas tu vais ter gente a querer fazer negócio contigo porque vais ser uma pessoa rara se fosse igual aos outros que se cala quando vê falar que não tem intensidade que não tem força que não tem paixão tu não vais ser o futuro das empresas ninguém te vai dar cargos de responsabilidade porque nunca sabe se tu não vais falhar nunca sabe se tu não vais desistir nunca sabe se tu não vais deixar a toalha ao chão e coisas importantes não se deixam na mão de pessoas dessas deixam-se na mão de pessoas que levam as coisas até ao fim queres progredir nas empresas tu tens de ser uma pessoa determinada tu tens de ser uma pessoa que se perceba que pegas nas coisas e as leva até ao fim não podes ser uma pessoa que me dizes ao sábado e ao domingo não dá para me reunir consigo porque eu estou com a família e ao lado tens um que fala contigo em whatsapp às onze da noite de domingo o que vai acontecer é que o primeiro não vai ter hipótese agora sabes porquê que o segundo fala contigo às onze da noite porque ele não trabalha ele adora o que faz por isso é que está sempre disponível por isso é que posso falar contigo a qualquer hora quando não posso falar contigo diz-te que não posso falar contigo mas está disponível tu olhas para as pessoas e vês esta diferença eu atrevo-me a dizer que o universo outro nome que a gente queira dar se calhar olha para nós e também deve fazer este cálculo tem dois sonhadores pela frente tem um que está disposto a fazer o quilómetro extra para o realizar e tem outro que só faz o mínimo provavelmente o segundo nunca realizará os sonhos o primeiro realismo e portanto que sejamos nós as pessoas do primeiro tipo quando tu tivesse o sonho um exercício que eu gostava que tu começasses a fazer a partir do momento em que o descubras que eu noto que às vezes é uma dificuldade de algumas pessoas que é Odeline no momento em que eu sonho eu estou em brasa on fire como nós dizemos sinto intensidade sinto-me parece que eu sou capaz de mudar o mundo ou eu nem consigo dormir mas depois isso passa qual é a possibilidade que existe de eu prolongar esse efeito principalmente nos maus momentos quando as coisas te correm bem tu não precisas de muita motivação tu vais precisar dela quando as coisas não correrem bem portanto quando eu chego eu hoje aqui saio daqui não com motivação a mais mas com responsabilidade portanto quando eu saio daqui digo assim eu tenho responsabilidade perante estas pessoas mas quando eu estava uma vez com duas pessoas em Lisboa num workshop e tive que regressar ao Porto e estava a beber o meu cérebro iogurte líquido em Santarém eu nessa altura precisava da motivação porque repara cada um pagou 20 euros e eu paguei 100 italeiras por uma sala se eu somasse as deslocações o desgaste do carro as portagens mais a sala eu paguei para que duas pessoas aparecessem tu estás a rastros tu queres mudar o mundo e as coisas não estão a funcionar as coisas não estão a correr como tu esperavas e estão duas pessoas tu naquele momento dás o máximo por aquelas duas pessoas mas quando tu vens no carro sozinho e tens 3 horas para chegar ao Porto e vais chegar às 2 da manhã a casa com a tua família já toda a dormir e tu nem estás com a tua família saíste do teu conforto para ver se ajudava as pessoas porque tens um sonho e elas não aparecem tu nessa altura quando as coisas correm mal correm mal é que tu tens de ter o sonho forte e portanto nessas alturas tu tens que voltar ao sonho e fazer uma coisa que tu sabes fazer mas que às vezes está emperrada por isso é que tu não fazes que é aquilo que nós chamamos visualização criativa que é eu imaginar o que vai acontecer pensa na tua casa para tentarmos um exercício interessante consegues imaginar a tua casa onde vives sim consegues recordar a porta de entrada se entrares em tua casa o que é que existe do lado direito consegues recordar e o que é que existe em frente consegues e do lado esquerdo qual é a divisão do lado direito consegues entrar dentro dessa divisão consegues lembrar de coisas que existam dentro dessa divisão quando saís daí a tua cozinha consegues imaginar na tua cozinha uma casa de banho o teu quarto não entres em muitos detalhes mas no teu quarto consegues ver o que é que é a decoração do teu quarto a tua mesinha de cabeceira o teu despertador certo? ou seja para o teu cérebro ele não tem dúvidas que tu estás na tua casa vamos fazer outro exercício eu gostava que tu imaginasses que estás em Nova York num hotel de cinco estrelas à porta agora estás a entrar a porta é rotativa em vidro estamos? acabamos de entrar e agora diz-me o que é que tu vês no chão? mármore toda a gente vê mármore alguém vê outras coisas? perdão? não percebi cor no chão ouro ouro no chão dourado não é? e em frente o que é que vocês veem? uma escadaria toda a gente vê uma escadaria que podemos não estar no mesmo hotel não temos que estar todos no mesmo hotel portanto uma vê uma escadaria mais uma grande recepção mais não percebi elevadores certo? agora se vocês olharem para o vosso lado direito o que é que vêem? uns vêem a recepção a da escadaria o que é que vê? do lado direito certo? mais um piano mais champanhe em cima eventualmente no gelo pronto vamos pôr aquilo fresquinho mais do lado direito do hotel um bar mais perdão? sofás envoludo e do lado esquerdo o que é que vocês veem? elevadores uma sala de espera casas de banho obras de arte na parede e agora uma pergunta isto é difícil diz-me uma coisa vamos imaginar que um dos teus sonhos podia ser este eu usei este que podia usar outro que era ir passar uns dias com o teu marido a tua mulher os teus filhos ao tal hotel em Nova Iorque é difícil ir para a internet procurar o hotel estar a ver as imagens e construir na tua mente uma imagem em 360 do hall é difícil tu imaginares andar dentro do elevador a subir no elevador e entrar no teu quarto e uns vão ver um quarto de uma maneira outros vão ver um quarto de outra e outros vão ver um quarto de outra é difícil isto isto não é difícil uns demorarão mais tempo do que outros a imaginar se tens dificuldade vais para a internet procuras as imagens se tens dificuldade na internet procura uma revista vais a uma papelaria procuras uma revista que tenha a ver com viagens vais a uma agência de viagens pede imagens pede catálogos isto é difícil não mas se calhar só 1% é que faz só 1% e há um autor americano que era o Jim Rohn que lhe dizia as pessoas fracassam porque podem e agora tu sais daqui motivado hoje à noite alguns vão para o computador fazer isto outros não têm computador mas fecham os olhos e põem-se a imaginar isto eu hoje acordei tarde de manhã levantei-me era meio-dia mas estive das 10 ao meio-dia a fazer isto há uma hora que tu acordas que pode ser diferente da hora que tu te levantas eu estive deitado a imaginar a coisa a treinar a minha mente para o que vão acontecer o que vai acontecer nos próximos anos o que vai acontecer este ano o que vai acontecer nos próximos anos tu agora vais trabalhar agora amanhã segunda-feira vais trabalhar estás na hora de almoço eu não sei se segunda-feira tu vais almoçar com as pessoas do costume se calhar segunda-feira vais almoçar sozinho se calhar segunda-feira vais para um sítio diferente e vais estar sozinho a comer os outros vão ver-te a comer tu não estás a comer tu enquanto comes estás a sonhar e se tu achas que ainda não está nítido na terça tu almoças com os teus colegas de trabalho na quarta almoças eventualmente com os colegas de trabalho mas na quinta vais almoçar sozinho e enquanto os outros estão a olhar para ti e vêm te almoçar tu não estás a almoçar tu estás a almoçar e a sonhar e se calhar vens de carro no transporte público para casa enquanto os outros estão a olhar para as suas dificuldades na vida tu estás a imaginar o que é que vai ser o hall de entrada da casa que vais ter o que é que vai ser chegares a casa dos teus pais a meter no ojo com o carro que vais comprar o que é que vai ser tu olhares para a conta bancária e nunca mais te preocupares com o crédito de habitação que tens o que é que vai acontecer quando tu fostes promovido na empresa o que é que vai acontecer quando criares a tua empresa quando atingires um determinado patamar na tua empresa tu acreditas que eu guardei a imagem do extrato bancário de quando atingires os primeiros 100 mil euros à ordem na minha empresa que vou emoldurar e que mostrei aos meus filhos tu já viste isto um puto que nasceu num sítio que é à furada que tomava banho numa bacia de plástico que tinha uma casa de banho que era uma cadeira com um balde como é que eu não vou acreditar que é possível se eu já fiz como é que eu posso aceitar que tu me digas que não és capaz como como eu se te respeitar e eventualmente eu calmo quando tu me dizes uma barbaridade dessas mas eu sei que tu és capaz porque eu estou a conseguir coisas mas eu sou nada comparado com outros eu conto isto em vez eu uma vez estava em Miami a apanhar um voo e estou a olhar para os voos que iam partir aparecia um TWA American Airlines e vejo uma companhia aérea que eu não conhecia chamada Private Jet Private Jet Private Jet Private Jet e virei para a minha mulher olha já viste esta companhia aérea eu não conheço isto e depois de repente acendeu uma luz um parou-lo da furada que não tinha percebido que Private Jet é um jatos privados a sair jatos privados a sair tu tens que viajar mais tu tens que ir ao lado do lado do mundo tu tens que ir aos americanos tu tens que ir aos ingleses tu tens que ir a Londres à zona de Kensington andar na rua e ver na rua carros estacionados com autoculantes no vidro da autorização para estacionarem na sua própria rua e tens que ver Aston Martin Aston Martin Aston Martin Porsche e vais perceber que aquelas pessoas não são muito melhores do que tu mas pensam de forma diferente mas sonham com aquilo e nós temos que dar este shift nós temos que mudar o chip nós temos que deixar de ter medo de triunfar nós temos que assumir de que a nossa família merece mais de que nós nascemos para triunfar e merecemos o melhor tanta gente hipócrita que vai à missa ainda não percebeu que está no Génesis feito à imagem e semelhança de Deus e continua a comportar-se como o cão que vive das migalhas que caem da mesa do seu Senhor vidas tristes com falta de recursos não porque seja difícil mas porque não fazem não é difícil eu deitar-me numa cama fechar os olhos e imaginar-me a ter férias não é difícil eu imaginar-me a fazer obras em casa não é difícil eu imaginar-me a mudar de carro a progredir numa empresa não é difícil qualquer um pode fazer e quando isso te queimar tanto por dentro tu vais fazer as coisas quando isso te queimar por dentro tu vais falar com as pessoas tu vais para a rua tu vais tirar os cursos tu vais trabalhar tu vais aguentar as coisas se tiveres que aguentar porque aquilo te queima por dentro enquanto não chegares lá tu não vais mexer as pernas e isto é em casa em casa a conduzir viagem Porto-Lisboa os vidros abertos a dizer boa noite Lisboa eu imaginar o que era quando eu subir ao palco do pavilhão Atlântico com 10 mil pessoas a olhar para mim eu experimentava dentro do carro boa noite Lisboa e corrigia a voz não está bem isto não está bem e falava sozinho dentro do carro a loucura é loucura porque tu nunca fizeste isto nunca se fez em Portugal tu estás a imaginar 10 mil pessoas num pavilhão e estás dentro de um carro 3 horas a caminho a Lisboa semana atrás semana semana atrás semana a imaginar e a dizer boa noite e a falar e a imaginar os slides que vais pôr no powerpoint e o que é que vais dizer e quem é que vais agradecer semana atrás semana atrás semana e um dia no 18 de junho de 2008 tu estavas a subir as escadas desse pavilhão e tu estás a ver o teu pai a tua mulher os teus filhos a chorar de emoção porque tu um dia decidiste fazer aquele exercício sabe cá dentro de um carro na cama a imaginar a falar com pessoas e elas a dizer este que és doido tem 10 pessoas num curso onde é que algum dia vai ter 10 mil se tu fizeres isto não hoje mas nos próximos dias eu nem peço que tu faças como ao Ricardo como ao Ricardo que durante 10 anos escreveu todos os dias os sonhos numa folha isso é muita determinação isso é muito esforço é um esforço terrível de escrever numa folha de papel é do pior todos os dias disciplina férrea não me deito na cama sem escrever a lista dos meus sonhos é do pior isso devia ter que tirar para aí uma pós-graduação para conseguir fazer isto não é difícil não é difícil mas tão poucos fazem saem de workshops como estes muito animados ele tem razão pronto só ali umas coisas ai Adelino se eu soubesse o que sei hoje eu não tinha vindo só com 50 pessoas tinha trazido 150 ai o que está a dizer é direitinho para o meu marido que ficou em casa para a minha mulher que ficou em casa ai o meu filho precisava de ter vindo para ouvir isto porque ele já não me ouve se antes de casa não fazem milagres eles têm que ouvir alguém que lhes diga as coisas que mexa com eles ai é verdade é verdade olha daqui a um ano não me digas o mesmo daqui a um ano isto já vai ser pequeno daqui a um ano vamos voltar a fazer só deixaremos de fazer num dia que eu não posso porque se eu puder para o ano vamos fazer e para o ano não vamos estar aqui estes vamos ter muito mais gente e repara e os que vão estar não são os que mais precisam os que vão estar são os que querem porque os que mais precisam não estão aqui mas é a tua responsabilidade sair daqui e ir junto dos que mais precisam e mostrar com o teu exemplo que tu estás diferente se tu vieres a um workshop a uma palestra como esta e seis daqui exatamente na mesma tu apenas vais mostrar que em vez de estar a ver um jogo ou um filme no Netflix afinal foste a um hotel mas se tu saís daqui e fores diferente a partir de hoje as pessoas vão perguntar o que é que te aconteceu e qual é a tua resposta a culpa é do Adolino sempre essa resposta e portanto as pessoas vão olhar e vão dizer assim tu antigamente não eras meigo para mim e agora estás mais meigo tu antigamente não eras meiga para mim e agora estás mais meiga tu antigamente nunca tinhas tempo para estar com os teus filhos e agora eu vejo-te a falar mais com os teus filhos tu antigamente passavas a vida a dar na cabeça dos teus filhos agora já não é a primeira vez que eu te vejo sentado na beira da cama a falar com os filhos tu antigamente eras um indivíduo calado agora falas muito tu antigamente comias e calavas tu agora reages tu antigamente aceitavas que eu te chamasse ó cota ó e agora não dizes eu sou tua mãe não sou tua cota tu agora estás diferente eu agora tenho até medo que tu estejas diferente onde é que tu andas? com quem é que tu andas? o que é que andas a estudar? que livros andas a ler? tu vais ter que passar por isso e mesmo ao fazer o esforço para ser melhor vai haver pessoas que não vão acreditar tens que insistir não desiste e um dia irão dizer abençoada a hora que eu te conheci e tu hoje estás diferente a tendência com a idade não é piorar a tendência com a idade deveria ser melhorar se tu sabes mais e tens mais experiência de vida não faz sentido que sejas pior o que faz sentido é que sejas melhor quanto mais tu sabes mais responsabilidade sabes mais responsabilidade tens para fazer correto não esperes que os que sabem menos te tenham de entender entende tu os que sabem menos aquele a quem muito é dado muito lhe vai ser exigido se tu és quem sabe mais és tu aquele que tens que compreender mais entender mais não tens que aceitar tudo mas tens de estar disponível para perdoar mais rápido se tu tives a certeza absoluta que vais chegar ao teu sonho nunca trabalharás em stress imagina que eu sou o teu cérebro e vejo-te em stress atrás de um sonho o que eu estou a concluir é que tu não acreditas nele porque quem acredita nele sabe que vai ser teu quando tu visualizas de forma criativa o teu sonho tu muitas vezes não sabes como vais lá chegar mas há uma coisa que tu já sabes que aquilo vai ser teu que tu vais conseguir aquilo porque tu já lá estiveste qual é o risco disto? é que quando chegares ao dia em que tens o sonho e tu estás lá as pessoas ao lado estão à espera que tu tenhas uma enorme emoção e tu não vais ter uma grande emoção um dia perguntaram-me qual foi a sensação e eu disse a sensação é da absorção quando tu chegas ao sonho naquele momento tens nervosismo mas não tens a emoção que tu imaginavas porque tu já chegas aonde já tinhas estado aquela pessoa que sonha com o dia do seu casamento e há pessoas aqui provavelmente percebem isto que eu vou dizer andei durante anos com aquele dia e imaginei como é que vai ser a decoração das mesas o que é que vai ser o nervosismo no momento em que chegam lá sentem nervosismo mas não sentem o que imaginavam porque já lá tinham estado já lá tinham estado estão tensos estão nervosos mas eu já tinha estado aqui antes de chegar cá portanto aquele não é o maior momento o maior momento é até lá chegar o maior momento é até chegar ao sonho quando chegas ao sonho tu vives aquele momento e a seguir pensas no próximo sonho para voltar a viver e a sentir o que sentiste no caminho sabendo que quando lá chegares aquele momento não será nada de especial e a seguir irás atrás de outro sonho e a vida vai passando realizando o sonho atrás do sonho tu serás feliz não porque tens um sonho tu vais ter sonhos realizados porque és feliz no caminho e o Richard Branson que é um bilionário tem uma frase parecida com esta eu não tenho não sou bilionário eu sou bilionário porque sou feliz eu não sou feliz porque sou bilionário portanto tu quando chegas lá eu ainda não sou bilionário mas acredito que um dia em que chegas a uma conta bancária daquelas não é olhando para números numa folha que te vão dar motivação e vais sentir-te mais feliz é perceber o que é que tu tiveste que superar até chegar lá não é um momento em que tu olhas para um curso superior e acabaste o curso superior eu lembro-me quando acabei o meu acabei o meu curso no dia do meu aniversário sabes que a vida a vida é absolutamente fantástica e eu que durante anos não tive aniversário porque o meu dia de aniversário coincide com o dia em que o meu tio irmão da minha mãe foi enterrado então em minha casa não havia aniversário porque era o dia em que a minha mãe chorava para um lado tentava disfarçar para o outro punha-me um bolinho de aniversário porque era o dia em que o único irmão que ela adorava tinha sido enterrado e a vida é tão boa eu acabei o curso à uma da manhã do meu dia de aniversário porque houve um atraso na entrega dos projetos à meia-noite estão os meus colegas de turma com o isqueiro aceso a cantarmos parabéns a você eu entro à meia-noite e um quarto na apresentação do projeto e à uma da manhã do dia dos meus anos acabei o curso e nunca mais houve tanta tristeza lá em casa a vida é sábia Deus está do nosso lado eu acredito nisso portanto mantém-te tranquilo sonha grande sonha de forma nítida deita-te numa cama a conduzir cria dentro da tua mente as imagens como se tu viveses nessa casa como se tu conduzisse esse carro como se tu tivesse essa qualidade de vida como se tu tivesse a inaugurar a nova zona da tua casa onde o teu filho cada um terá um quarto a alegria dos teus filhos aos saltos para as camas novas inaugurarem uma casa nova que tu andaste durante 15, 20 anos a construir esse sonho tu aquele momento vai ser de alegria mas o caminho para lá chegar é que foi o mais importante o sonho é importante porque alimenta-nos no caminho e tu vais ser feliz se tiver sonhos então há uma frase e com isto termino de um autor que diz a felicidade está em sonhar e o êxito está em converter isso que tu sonhas em realidade eu desejo que vocês sejam felizes este ano e nos próximos anos e desejo que tenham muito êxito para vocês e para as vossas famílias nós precisamos nós mundo precisamos disso precisamos de realizar dois sonhos foi um prazer muito grande muito obrigado por terem vindo e desejo-vos um excelente ano de 2019 e os próximos e vou-vos deixar para terminar com o Jesus e a sua equipa que vos vão dar mais alguma música para vocês se divertirem e a hora que quiserem ir estejam à vontade sintam-se em vossa casa muito obrigado e até uma próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto